O Ozias roda 360 quilômetros toda vez que leva pacientes para tratamento contra o câncer na unidade oncológica de Anápolis. Ele vem da cidade de Barro Alto, pelo menos duas vezes por semana. Como eu trabalho na área da saúde, a maioria, para não dizer todos, vem para o hospital do câncer. Então, é de suma importância um hospital desse para o município, até mesmo para a pessoa. Pessoas como a dona Maria, que sempre que vem, enfrenta três horas de viagem. Para mim, está sendo muito bom e o tratamento está respondendo muito bom mesmo. Estou sentindo bem demais com o tratamento. A unidade, que tem 25 anos, recebe pessoas de Anápolis, terceira maior cidade de Goiás, além de pacientes de 70 municípios do norte e nordeste goiano. São cerca de 100 atendimentos em radioterapia e mais de 800 em quimioterapia todo mês. A unidade tem serviço de prevenção, diagnóstico e tratamento. Mas faltam leitos de internação, o que gerou problemas em repasses do Ministério da Saúde. Além disso, os pacientes dizem que o agendamento, que era feito aqui, passou para outro lugar. Mais uma dificuldade para quem já enfrenta tantas. Eu tenho colegas que não conseguiu completar o ciclo, foi para ter a consulta e não conseguiu a consulta. Então, o ciclo da quimioterapia, se ela não segue, a doença lastra. Você está entendendo? Então, esse é o medo da gente, igual eu agora, que eu vou ter que voltar para a quimioterapia. Se esse hospital fecha, como que vai ser? O prefeito de Anápolis e a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, responsável pela unidade, se reuniram para buscar soluções para estes problemas. A saída seria através de uma parceria. A gente está utilizando e remanejando os leitos que nós temos hoje no Hospital Municipal, de tal forma que a gente criaria, e nós vamos criar, um ambiente para que a Mauá Cavalcante possa, num curto prazo de tempo, mas temos 24 meses para que isso aconteça, estar realizando os procedimentos de quimioterapia dentro de um espaço, dentro de um hospital, que vai ser viabilizado através dessa parceria Mauá e Prefeitura Municipal de Anápolis. O atendimento na unidade não vai parar. Em nenhum momento foi intenção fechar. Nós já viemos aqui há 25 anos para prestar o serviço que a população carente, principalmente a mais carente, necessitava, e continuamos com a mesma intenção. Só alertamos para o fato de que qualquer unidade que presta serviço ao SUS, ela também precisa de um aporte de recurso, seja remuneração dos serviços, seja aportes extraordinários, para se manter funcionando. O futuro de muitos pacientes depende disso. Eu sou contra fechar esse hospital, não pode. Essa varação nossa é esse hospital. Tem muitos, e os tratamentos aqui são sérios, né? São só pessoas que têm câncer que fazem tratamento aqui. Então é muito sério, não pode fechar de jeito nenhum.